vem aprender a fazer esse delineado aqui gatinho rápido em segundos sozinha com pouca habilidade você consegue esse resultado apenas utilizando o grampo de cabelo você vai pegar um grampo de cabelo pequeno mesmo vai retirar a ponta dele que é essa bolinha aqui com uma faca para ficar dessa forma que eu estou mostrando neste vídeo e aí você vai vir com um delineador líquido eu estou utilizando esse aqui da Vult e agora você vai aplicar ele nesse grampo de cabelo passa bastante tá do jeito que eu estou mostrando aqui várias vezes até que fique bem preto no grampo agora é só apoiar aí no canto externo do seu olho como vocês podem ver e vai ficar já carimbado e aí você completa o delineado utilizando o delineador como eu estou mostrando já fica bem rápido e prático e é só com cuidado você concluir aí o tamanho que você quer faz da mesma forma do outro lado do seu olho é só virar aí a ponta do grampo e vai estar o delineado o formato certinho para o seu olho vejam que mágica e uau a marcha aconteceu vejam aqui que maravilha que ficou uma dica super top para você que cansou de perder várias horas no seu espelho errando aí o delineado gatinho seus problemas acabaram porque eu trouxe a solução fica perfeito fica muito muito bonito aí podem ver que você vai aprender rapidamente a estar fazendo na sua casa sem sofrimento tá e aí vou terminar utilizando esse rímel tá ele é imitação da tango eu vou utilizar na minha parte superior e inferior dos meus cílios para dar aquele olhar ainda mais fatal e vou utilizar esse batom aqui da max love tá um batom mate líquido vou deixar todos os nomes dos produtos na legenda deste vídeo espero que tenham gostado do vídeo se gostou comenta tá até a próxima dica um beijão fique com deus e tchau tchau